E viver uma vida pra que ele brilhe, não viver uma vida pra que você brilhe, não viver uma vida pra que eu brilhe, mas pra que Deus brilhe, esse é o grande prêmio E no final nós vamos receber de Deus esse galardão por ter vivido uma vida fazendo com que ele brilhasse, vivendo pra glória de Deus Então o peso não é sobre você e o que você tem que conquistar, mas a verdade é o quanto você tem que se entregar a Deus pra que ele brilhe, cara E sabendo que a história dele, você vai se entregar pros desejos e planos dele pra sua vida Porque talvez agora não tá muito claro, mas se você continuar seguindo o Senhor, se você se entregar em oração, se você se entregar em oração de jejum Ler a sua palavra, viver com o responsável diante dele e viver a sua vida pra que ele brilhe, falando de Jesus, ajudando as pessoas Pra que Jesus apareça sempre e tudo que você faz você lembre, olha isso é pra que Jesus apareça Eu tô indo no nome de Jesus e eu tô fazendo pra que ele seja visto e as pessoas precisam conhecer ele Cara, sua vida vai ser muito diferente e vai ser muito melhor de ser vivida, porque você nasceu pra isso Você não nasceu pra brilhar, você nasceu pra fazer com que Jesus apareça E essa é a parada, então você não tem que ter esse peso das redes sociais, de ser o melhor, de brilhar, de convencer todo mundo De quanto você pode fazer as coisas e competir com as pessoas, não existe isso Sabe, na verdade nós estamos aqui pra sermos o coadjuvante da história de Deus, aonde ele brilha Sabe, na verdade nós estamos aqui